Olá pessoal, eu sou o professor Elidio e nesta videoaula faremos um estudo de projeto transportadora. Essa videoaula corresponde a Agenda 11, módulo 4, Automação Industrial. Estudo de projeto transportadora. O sistema da figura é composto por duas esteiras transportadoras e três cilindros pneumáticos. Foi projetado para o transporte de caixas. A seguir, segue o resumo dos passos e respectivos eventos de transição. Aciona S1, liga o motor M1 e aguarda o sensor S2. Aciona S2, desliga o motor M1, avança o cilindro 1. Avança o cilindro 2. Aciona S3, liga o motor M2 e aguarda a ausência de S3. Desliga M2, recua o cilindro 1 e cilindro 2. Liga o motor M2. Aciona S4, desliga o motor M2, avança o cilindro 3, aguarda a ausência do sensor S4. Espera 10 segundos, recua o cilindro 3 e aguarda recuado. Esquema elétrico. Esquema de ligação no CLP é apresentado e o mapeamento das entradas e saídas utilizadas. Salentamos que o cilindro 1H deve ser entendido como cilindro avançado RA e cilindro 1L como cilindro recuado RC. Mapeamento das entradas e saídas. O mapeamento das entradas e saídas do projeto de transportadora é imprescindível para o entendimento do programa. Neste passo é atribuído a cada endereço seu respectivo símbolo. Lógicas 1 e 2. Definem que, se nenhum passo está ativo, o primeiro passo do processo é o que deve entrar em execução. O que determina isso é a saída da memória M12. Temos a representação, as duas linhas para essa função. É preciso ficar atento, pois, se o número de passos for superior ao número de instruções limite, por linha de lógica, será possível cascatear todas as instruções de uma primeira linha armazenando o seu resultado em uma memória. Nessas condições, em uma segunda linha, adiciona-se essa memória como pré-requisito para o acionamento da segunda. Lógica 3. A transição para o passo 1 ocorrerá com S1 acionado, descartando a possibilidade de o passo 10 ser executado, desde que a memória M12 de início de processo esteja ativa ou que o passo 10 tenha sido executado. Lógica 4. A transição para o passo 2 ocorrerá com S2 acionado, desde que o passo 1 esteja ativo. Isso descartará, ao final, a possibilidade de execução do passo 2. Lógica 5. A transição para o passo 3 ocorrerá com o cilindro H acionado, desde que o passo 2 esteja ativo. Isso descartará, ao final, a possibilidade de execução do passo 3. Lógica 6. Lógica 6. A transição para o passo 4 ocorrerá com o cilindro 2H e S3 acionados, desde que o passo 3 esteja ativo. Isso descartará, ao final, a possibilidade de execução do passo 4. Lógica 7. A transição para o passo 5 ocorrerá com o S3 inativo, desde que o passo 4 esteja ativo. Isso descartará, ao final, a possibilidade de execução do passo 5. Lógica 8. A transição para o passo 6 ocorrerá com o cilindro 1L e cilindro 2L acionados, desde que o passo 5 esteja ativo. Isso descartará, ao final, a possibilidade de execução do passo 6. Lógica 9. A transição para o passo 7 ocorrerá com o S4 acionado, desde que o passo 6 esteja ativo. Isso descartará, ao final, a possibilidade de execução do passo 7. Lógica 10. A transição para o passo 8 ocorrerá com o cilindro 3H ativo e S4 inativo, desde que o passo 7 esteja ativo. Isso descartará, ao final, a possibilidade de execução do passo 8. Lógica 11. A transição para o passo 9 ocorrerá com o tempo 10 segundos acionado, desde que o passo 8 esteja ativo. Isso descartará, ao final, a possibilidade de execução do passo 9. Lógica 12. A transição para o passo 10 ocorrerá com o cilindro 3L acionado, desde que o passo 9 esteja ativo. Isso descartará, ao final, a possibilidade de execução do passo 10 e permitirá que o processo seja reiniciado na lógica 3. Lógica 13. O passo 1 consiste em acionar o motor M1. Lógica 14. O passo 2 consiste em acionar o cilindro 1 e desligar o motor M1. Lógica 15. O passo 3 consiste em acionar o cilindro 2. Lógica 16. O passo 4 ou 6 consiste em acionar o motor M2. Lógica 17. Lógica 17. O passo 5 ou 7 consiste em desligar o motor M2, recuar o cilindro 1 e recuar o cilindro 2. Lógica 18. O passo 7 consiste em acionar o cilindro 3. Lógica 19. O passo 8 consiste em acionar uma bobina auxiliar depois de esperar 10 segundos. Lógica 20. O passo 9 consiste em recuar o cilindro 3. Finalizamos esta videoaula sobre automação industrial, estudo de projeto transportadora. Bons estudos e até a próxima agenda.